A paralisação dos caminhoneiros nesta manhã de terça-feira continua aqui próxima a Nova Mutum, já na entrada. Os caminhoneiros são orientados a estacionar o seu veículo nos acostamentos. Carros pequenos, ambulâncias, veículos transportando alimentos estão sendo permitidos transitar pela BR-163. No entanto, eles garantem que ficarão aqui na BR, enquanto o governo não tomar um posicionamento na questão do diesel, que eles acham absurdo o valor que está sendo cobrado e também o baixo preço cobrado na hora do frete, além, é claro, dos pedágios. Conversamos com um motorista, que é o seu Osmar, que falou sobre toda essa paralisação, os motivos deles estarem aqui na BR, não só em Nova Mutum, como em outros municípios do estado do Mato Grosso, reivindicando melhorias na questão do trabalho e também no transporte. Confere aí a entrevista com o Osmar. Sou a favor da paralisação, porque hoje a gente está pagando para trabalhar, então a gente não tem como. Nós temos que reivindicar nossos direitos, porque hoje o óleo diz do jeito que está, agora já é para subir de novo. Pedágio caro e estrada não tem. Pode ver que daqui para Cuiabá está essa estrada ruim e cobrando pedágio da gente, então nós temos que fazer algo para melhorar o nosso desempenho nas estradas. Apesar desse transtorno de ficar parado no meio do caminho, já que o senhor é do estado de Goiás, na cidade de Anápolis, vale a pena todo esse movimento? Com certeza. Temos que fazer esse movimento todo para o nosso direito, para melhorar nossos ganhos, que está complicado. A Polícia Rodoviária Federal esteve aqui conversando com os manifestantes e a orientação dos policiais é que eles permitissem o trânsito durante uma hora. Aconteceria agora no período do meio-dia. No entanto, a maioria dos manifestantes resolveram não aceitar a proposta e continuarão parados aqui na BR-163. E de acordo com eles, a manifestação continuará enquanto não houver uma contra-proposta. E de acordo com eles, a manifestação continuará no meio-dia.